Vem Santo Espírito, Consolador Oh, sempre a chama do nosso amor Luz do céu que vem para nos conformar O que o Pai mandou para santificar Glorido de salva que vem nos guiar Força no caminho e vamos andar Vem Santo Espírito, Consolador Oh, sempre a chama do nosso amor Vem Santo Espírito, Consolador Vem Santo Espírito, Consolador Oh, sempre a chama do nosso amor Vem Santo Espírito, Consolador Vem Santo Espírito, Consolador